Quer deixar o visual do seu console top e de quebra aproveitar o hype do novo jogo Call of Duty Vanguard? Então meu amigo, não perde tempo não. Clica aí no link da descrição pra garantir logo a sua capa protetora pra console com o tema do Call of Duty Vanguard. Tem pra todos os Xbox e Playstation e pros controles também, tá? Você vai dar aquela bufada no seu setup e ainda protege esse bebê da poeira. Link na descrição do vídeo, beleza? 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 Tchau. 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 Tchau.